Já que virou piada... MATEM AI O PORCO! A CACHORRINHA QUE SE MOCIDA! E aí gurizada medonha, bem vindo a mais um Jogando com Tio Marcos! Aqui quem fala é o Marcos, como vocês já conhecem E vamos jogar mais um MW3 Nui Beleza? Hummm... Pois é, estou esperando começar o jogo Eu acabei de jogar uma partida faz duas semanas Acho que eu não jogo Estou jogando extremamente mal Eu joguei uma vez uma partida agora Só para me aquecer um pouco Assim, olha Joguei muito mal Eu morri, sei lá, oito vezes e matei um cara Nossa, eu acho que eu nunca joguei nesse... Nesse mapa Esse mapa aqui é novo pra mim Bah, nunca joguei mesmo Então, provavelmente Eu vou jogar pior ainda Do que... Eu jogo Eu já levei um tirão na nuca Beleza Pois é, que mapa é esse? Mapa bizarro Nunca joguei Não, eu não estou Reloadando Ai meu Deus, eu nem sei onde eu estou Só tem um cara atrás de mim Aaaaah Nossa senhora, não matei o cara Vai Bomba, 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 explode, mata Putinha Que mapa é esse? Que mapa é esse? Sério, gurizada? Deve estar todo mundo já comentando agora Ah meu Deus, vá Nunca joguei nesse mapa O que eu posso fazer? Ah meu Deus, não acredito que eu não vou matar o cara Caralho Eu disse que eu estou jogando extremamente mal Sério, eu já joguei um pouquinho melhor Eu nem sei para onde eu vou Que eu não conheço esse mapa Nossa, eu acho que eu estou atirando um amiguito Troca de cartuchino Ah, matei um, toma porquinho Toma Ahn? Ahn? Essas putinha dengosa ai Vamos destruir essas putinha dengosa ai No mapa que eu não conheço Ae, vamos outra então Oh chinelagem gorda Como é que eu... ah não Aaaaah Aaaaah Nossa, eu me perdi totalmente Eu estava curtindo ali, só estava curtindo Só curtindo a vida boa Vida louca mesmo Vida louca Vida louca Onde é que eu pego o coletinho? Eu quero pegar um coletino Coletino, coletino, coletino Tá, acho que não é por aqui né Pichost Hmm... Opa, opa, opa Nossa, quem é que está me atirando aqui? Target neutro Target neutro Nossa, eu sempre tento atirar meus amiguitos né Ainda bem que eles não morrem né Com atirando Bom, pra onde eu estou indo? Toma porco, toma porco Aaaaah Eu quero pegar o colete, caralho Onde é que está essa porra de colete? Alguém me diz Não, não, não Não, não Eu estou indo Eu estou indo Uhuuu 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 Ah, cadê, 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 cadê Ah Ah Vamo lá, vão lá, vão lá, vão lá Não tô tão ruim quanto eu tava antes Tudo bem, eu devo estar péssimo pro nível de vocês Mas Cadê esse puto? Nossa Eu matei um como? Como é que eu matei um? Beleza, beleza, né? Vamos lá Vida louca, vida louca Tem seis minutos ainda pra eu matar mais um milhão de pessoas Um milhão de pessoas Tô há duas semanas sem jogar Targeting neutralize Vamos lá, é aquele putinho ali, é tu Ah, agora eu vou carregar Agora fudeu, fudeu com o peão Cadê, 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 cadê Opa Ah, que que eu tô carregando? We're taking the lead É isso aí, toma, toma, filho da puta Ballista e que veste Vamos lá, balista e que veste No peão A primeira vez que... Aí, aprendi a pôr Agora qual que eu ponho? Aí Vamos pegar, vamos pegar balista e veste Aí é balista e que veste Viu, gurizada? Tô até conseguindo pegar uns... Uns chinetes Vamos lá Nossa, veste aí, que na... Eee... Se vestiu mimoso Vamos lá O meu maior medo Durante os gameplays É que essa minha câmera Às vezes ela dá um pau E ela para de gravar automaticamente Sem avisar Meu maior medo é que isso aconteça E eu tô falando Que eu tô jogando super legal Tá, super legal em teoria Ah Puta merda Deu pau no emote Nossa, eu não morri Acho que tá acabando a bateria Do meu emote, caralho Nossa, Bolt, gente Outro vestido Taken Outro vestido Taken Vamos lá Não vamos perder Targetry neutralize Vamos lá Pesada Tá, adiante tem uns... Tem uns aqui Não 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 Cadê, cadê Cadê, cadê, cadê Cadê o urtinho pimpão Simpimpão Ah, não matou, caralho Tá acabando a bateria Do meu controle Sério Tá dando pau Porque a bateria Do meu controle Tá acabando Quando eu fico jurando É a bateria Do meu controle Será que eu consigo Jogar antes de acabar A bateria Ah, meu Deus Ah, meu Deus Cadê, cadê 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 Nossa, nem sei Pra onde eu tô correndo Eu só tô tentando Me salvar Que tá acabando A bateria do meu controle Toda vez que ele treme Que eu levo alguma coisa Ah, toma Filho da puta Gordo ganhento Uhul Tremelico Até que eu não morri tanto, né Isso que eu nunca joguei Nesse mapa Grisado Nunca joguei Nesse mapa Vamos lá Cadê Cadê A pionzada Cadê A pionzada Ali tem um Ah, não Não vou matar Ah, acabou De novo Ah, volta Volta Controle Sério O controle Tá acabando A bateria Às vezes Nossa Dinheiro Dinheiro Anda Ah Puceta Ah, agora voltou Vou pegar um Dinheiro Viu como eu sou foda Até Ó, vamos pegar um Ballistic Vest Dar 50 pontinhos Pro amiguinho O que que eu Eu posso pegar Algum Não Tá, tem 2 minutos ainda Vamos ver se o controle Dura, viu Eu não tô jogando Tão mal Pro controle Acabando Né, gurisado Tá, cadê Cadê A pionzada Cadê a pionzada Cadê os Chiromanhos Vamos lá Cadê Nossa, nem Nem tá vendo nada Nossa, um Goku BR Brasileiro E aí Tá chegando Gente em casa Então eu vou ter que Acabar o Ela chegou A gente em casa Tem que acabar Aqui o Gameplay Tem que acabar O Gameplay Então Falou gurisado Até semana que vem Eu tô gravando Gameplay Falou gurisado Então até semana que vem Que eu vou acabar O Gameplay aqui Tá acabando A minha bateria Também Não se esqueça De se inscrever No canal De dar joinha E é isso Gurisado Falou Não, deixa eu ver se eu Mata Nossa, onde é que eu caí Vamos ver se eu Termino pelo menos bonito Tá Não terminei bonito Tá, tudo bem Gameplay com pessoas Chegando em casa Controle e acabando Esse é o pior Que o Gameplay do mundo Vamos lá Vamos continuar aqui Vou até o fim agora Tá agora Paulinho Agora vem dar um oi Todo mundo quer saber Quem é tu Só vem aqui na frente Da câmera e dá um oi Diz que tu atrapalhou Hello Tá Tem mais um minuto E já acaba Ah, buceta Morri Mostra a Nancy Para os inscritos Já que o gameplay Já que virou piada Matei o porco Acabou de novo A bateria Não tá sonando Sério Mas matei um Eu quero ver quanto Eu matei pelo menos Vamos lá Será que esse é o Gameplay Mais inusitado Que vocês já viram Admitam, gurizada Admitam Ali, ali, ali Vou matar mais um Vamos Bomba então Bomba no pião Ah, morre Puta merda Passou muito ruim 14 segundos Ah, bateria Vamos lá Arrê Assista de Seaside Nossa senhora Vamos lá Mais um Mais alguns segundos 20 assist Bah, tô ganhando Muito pontinho Ah Tá, acho que não fui tomar Vamos ver quantas pessoas Eu matei Vamos lá Vamos lá Nossa, e quem? Penúltimo Não tô tão mal Matei oito Beleza, gurizada Então Até semana que vem Vejam o próximo gameplay Na quinta-feira Não se esqueça de inscrever Nosso canal principal também Que tem vídeos mega fodas E Também se inscrevam nesse canal Que tem vídeo todo dia Menos do domingo Beleza? Então Falou E dê joinha e favorito Valeu